Música Autoridades em saúde chamam a atenção para um possível surto de sarampo no Amazonas. A preocupação é com a epidemia na Venezuela e também a confirmação de casos em Boa Vista. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. As campanhas de prevenção contra o sarampo foram intensificadas aqui na capital desde que cinco casos da doença foram diagnosticados em Roraima. Um deles é uma criança de um ano, uma criança venezuelana. As autoridades de saúde começaram a se reunir desde o mês passado. Inclusive, a rede de saúde de todo o estado recebeu doses extras da vacina tríplice viral que previne, inclusive, o sarampo. É importante dizer que crianças de um ano de idade devem tomar a primeira dose, três meses depois, tomar a segunda. Adultos que nunca foram vacinados tomam dose única. Inclusive, aquelas pessoas que pretendem ir até a Venezuela ou estiverem chegando aqui no país, elas também precisam ficar atentas ao calendário vacinal. E se não tiver tomado, precisam ser vacinadas. O sarampo é uma doença infecciosa, então é importante realmente ter esse cuidado. Vale destacar também que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje um relatório de que duas crianças foram notificadas em um hospital da Zona Norte da capital com suspeitas de sarampo. Elas já foram encaminhadas à Fundação de Medicina Tropical e já estão em observação médica. Marcela, eu volto com você no estúdio. A professora Alessandra Gomes, assassinada a facadas em Itacoatiara, na madrugada da última quarta-feira, foi morta a mando da irmã dela, Micaela Gomes. Segundo a polícia, a declaração foi dada pelo próprio marido da mulher, cunhado da vítima e autor do crime. Ele foi preso e confessou em depoimento a autoria do assassinato e disse que cometeu o homicídio depois de tramar com a esposa para roubar o salário da professora. Tinha recebido no dia do crime. A mandante mora em Manaus e estava precisando de dinheiro. Ela está foragida. Foi entregue hoje no Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, uma escola municipal de ensino infantil. As aulas devem iniciar em abril. 350 alunos com idades entre 3 e 6 anos já estão matriculados. A gente espera iniciar as aulas já no início de abril. A parte de infraestrutura da escola está toda finalizada, está toda adequada, está tudo ok. O que está faltando é o mobiliário escolar. Nós já temos uma previsão de chegada desse mobiliário escolar que já foi comprado. E assim que ele chegar no centro de distribuição da Semed, a gente vai fazer a distribuição para cá. E no início de abril as aulas ocorrerão. A escola municipal Domingos Sávio, localizada na Alvorada 2, estava desativada há 5 anos. A 2 iniciou a reforma. E hoje foi entregue com 11 salas de aulas que vão atender turmas de maternal, primeiro e segundo ano da educação infantil. Infelizmente, essa escola está sendo entregue um pouco atrasada, mas entregue com material de primeira, entregue com uma bela quadra, entregue com salas de aula, com ar-condicionado, com toda a infraestrutura que os alunos precisam para desenvolver o seu potencial de aprendizado. O investimento foi de 2 milhões e 800 mil reais até o fim do ano, mas 4 creches e algumas escolas municipais que passam por reformas devem ser entregues. A banana e a farinha foram os itens da cesta básica que mais tiveram aumento no preço em fevereiro. O Amazonas não é alto o suficiente na produção de banana e importa boa parte de Roraima. Já a farinha está em baixa produção por aqui. Banana Pacovan, 10, 20, 30 reais. Tem que negociar para não pagar tão caro. Tem que pechinchar, né? Senão não vai. E se for comprar banana prata, aí tem que ter talento mesmo para pechinchar. Ela subiu de preço em fevereiro. A oferta diminuiu. Dá para ver, porque algumas bancas estão vazias. Porque a demanda diminui, aí aumenta. Aumenta lá o preço para comprar e tem que aumentar aqui para a venda, entendeu? A explicação está mesmo fora do Amazonas. O estado não é alto o suficiente na produção de banana e importa boa parte de Roraima. Essa alta recente nos preços da banana se deve principalmente ao período de verão de estiagem que passa o estado de Roraima, que é um grande fornecedor de banana para o mercado consumidor de Manaus, principalmente o município de Caroebe. Agora quem gosta de comer farinha com banana vai gastar mais. São os dois itens que tiveram as maiores altas no preço no mês de fevereiro, segundo o GES. Sem farinha não vai. Sem banana ainda? Piorou, né? O preço da banana aumentou 8,8% e o da farinha 4,32%. Quem vende tem tentado segurar. Mas para não perder as vendas. Ainda é possível comprar um litro de farinha nas feiras por até 5 reais. Se vender mais caro, não vende. Tem que baixar o preço e dar um jeito. É, fazer uma promoção para o cliente chegar aqui. O aumento no preço da farinha também tem a ver com a queda na produção. Mas aí, ao invés da seca, é a cheia que atrapalha. Agora é esperar para ver como os preços da cesta básica vão se comportar em março, mês ainda de muita chuva no estado. E amanhã pode ser um dia daqueles no trânsito aqui em Manaus. A Avenida de Jauma Batista vai ser interditada para a troca de uma tubulação na altura das ruas João Valério e Pará. Os constantes buracos que se abriram na Avenida de Jauma Batista e no entorno fizeram a prefeitura tomar essa decisão. Segundo o prefeito em exercício, Marcos Rota, a tubulação é antiga. Tem quase 40 anos. Hoje nós precisamos levar em consideração a segurança desses estabelecimentos comerciais que aqui estão e a segurança da de Jauma Batista. Então é algo planejado, programado, que a gente vem fazendo operações já nessa área, mas em caráter preventivo nós vamos ter que salvar, guardar a de Jauma Batista e esses estabelecimentos comerciais fazer essa intervenção. Aqui debaixo passa um igarapé. Quando chove, a força da água causa estragos. Por causa da obra, a de Jauma Batista vai ser parcialmente interditada nos dois sentidos, entre a Rua Pará e a João Valério. Tem a Constantino Nery e essa aqui, como é que fica? Sobre o trânsito, vai ser assim. Quem vem no sentido Bairro Centro, na de Jauma, vai entrar à direita na Rua João Valério, seguir e pegar à esquerda na Constantino Nery para ir ao centro. No sentido Centro-Bairro, os carros particulares vão pela de Jauma e depois entram na Rua Pará. Em seguida, podem acessar à direita, pelas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira, entrar na João Valério e, por último, à direita para seguir na de Jauma. As obras na Avenida de Jauma Batista devem começar às 9 horas da manhã desta sexta-feira. Assim que os trabalhos começarem por lá, a faixa azul aqui da Avenida Constantino Nery será liberada, já que o trânsito deve ficar mais intenso aqui na via. Agentes do Manaus Trans vão trabalhar para auxiliar o trânsito durante as obras. Por causa da obra, a de Jauma Batista vai ser parcialmente interditada nos dois sentidos, entre a Rua Pará e a João Valério. Vai ser complicado para os motoristas. As obras na Avenida de Jauma Batista vão durar 24 horas. Trabalhadores da Seminf vão revezar, ainda não a prazo, para o término dos trabalhos. No próximo bloco, no Dia Internacional da Mulher, nossos repórteres mostram as habilidades delas na aviação. Depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho